e fala aí pessoal beleza hoje aqui no canal vou estar trazendo aqui para vocês o melhor emulador e para você está jogando free Fire se por acaso vocês estão com problemas aí tanto de travamento perda de FPS ou até mesmo aqueles travamento com a tela você entra na partida e reloga fica no vídeo que eu vou estar ensinando a baixar e configurar o melhor emulador até eu vou estar dando umas dicas aí de como você tá subindo capa é fazer uma configuração perfeita dentro do seu emulador então bora para o vídeo então pessoal a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazer é vão clicar no primeiro link aí na descrição desse vídeo vai cair diretamente dentro do site aqui do tecno mais você só fecha aqui as propaganda não tem nenhum problema isso aqui é do próprio Google aqui já vai ter um artigo destinado esse próprio vídeo aqui que que eu tô gravando aqui para vocês que é sobre essa versão que eu vou estar trazendo aqui para vocês a versão 5.10.150.016 P64 essa aqui é uma das melhores versões aí para você tá jogando free Fire no emulador atualmente e é uma versão Blue Stakes não é o MSI tem uma versão do MSI que é muito boa só que essa aqui tá muito leve vocês vão conseguir jogar em 90 FPS e então eu vou estar ensinando aqui como é que faz primeiramente aqui vocês vão fazer o seguinte vocês vão clicar nesse primeiro link aqui o link do emulador vou tá dando um clique vai te jogar diretamente aqui dentro do Google Drive onde você vai precisar fazer o download dos arquivos eu vou clicar aqui na setinha para fazer download vai vir para essa outra pasta aqui dizendo é para você fazer o download vou clicar em download tá em inglês aqui por causa que o meu Google aqui eu coloquei em inglês e se você aguarda fazer aí o download dos arquivos fez o download vou abrir aqui a pasta vou levar aqui para a área de trabalho pronto eu trouxe aqui para a área de trabalho agora eu vou tá extraindo para você tá extraindo vocês vão precisar de um programa chamado o irá qualquer dúvida eu vou tá deixando também um vídeo aí na descrição desse vídeo aqui é de um tutorial como é que eu ensino fazer o download e você vai clicar em extrair aqui e pronto vocês observam que já extraiu aqui a pasta é assim que você abre a pasta vocês observam que eu vou tá deixando o que para vocês eu vou tá deixando a versão com um jogo também com uma versão do próprio Free Fire já está atualizado aí que é muito boa essa versão vou tá deixando também vários tipos de mapeamento aí que é zero bug você basta você selecionar qual que você prefere e também eu vou tá deixando um regedit aí é que não seja um regedit que vai dar problema na sua conta aquele regedit mesmo que gruda ele é bastante capa e também que não fique tão apelão para que você não seja confundido como um hack então primeiramente aqui vamos extrair aqui essa pasta vou clicar em extrair aqui você aguarda fazer a extração do dos programas como eu já falei pessoal pronto acabou de fazer aqui a extração vocês vocês observam que vou ter aqui o software para instalar um no steak da versão 5.10 e também o freefire v7 aqui é um dos melhores freefares aí que muitos muitos recomendam você tá fazendo a instalação do v7 a porque a versão mais leve do freefire então aqui a partir do momento que você extrair aqui o do steak você já clica com o botão direito do mouse e vem como executar como administrador instalou tela preta aí para vocês cliquem sim para iniciar o processo da instalação primeiro vou tá clicando aqui instalar agora já abriu aqui a janelinha e vocês observam que já tá fazendo aqui o download vou vir aqui para a área de trabalho vamos aguardar que fazer o download aqui na área de trabalho pronto pessoal vocês aguarda fazer o download aí que é um processo bem rápido lembrando que vai ter também eles já vão trazer para você um dos tex vocês observam aqui que já instalou a instalação mais sei que você pode estar desinstalando assim que nós concluir outra tela preta aí para vocês cliquem sim aqui pessoal concluiu aqui a instalação já vai iniciar assim que conclui a instalação já vai iniciar porém tem um detalhe pessoal se vocês perceber que a nossa instalação aqui ela veio uma em 32 afinal em 32 a gente não quer essa versão então o que é que a gente vai fazer vocês vão então vocês se vocês quiser já fechar essa versão aqui você já pode fechar não tem nenhum problema voltar fechando aqui aqui você vai fazer o seguinte você vai clicar aqui em multi-instância nessa opção Zinho aqui multi-instância você vai dar um clique vai abrir aqui e aqui você vai criar uma nova instância a gente vai criar aquela versão p64 para isso é porque a p64 com a diferença da em 32 na verdade eu achei uma em 32 um pouco pesada já p64 ela vai ficar muito leve aí principalmente aí quem tem arquitetura de 64 bit aí no seu Windows então você vai clicar nesse botão azul aqui abaixo vai clicar em em nova instância vai clicar em instância nova vai clicar aqui em selecionar aqui ó clica no nome nougat 32 bit e seleciona aqui a opção de p64 bit voltar clicando é e vou clicar em próximo aqui você só aguarda vim para essa outra janela é primeiramente vamos colocar os núcleos da CPU isso que é muito importante é primeiro você tem que saber quantos núcleos seu seu CPU vai ter no meu caso aqui ele já detecta que meu CPU ele só tem quatro núcleo na verdade ele tem dois núcleos e dois e quatro threads ele detecta o total de quatro threads então quando se tem quatro sempre coloca a metade nunca coloque o total de tudo porque se você colocar no alto sabendo que ele só tem quatro núcleo ou se ele tem oito coloca oito isso aí vai dar uma lentidão enorme aí no seu emulador por causa que seu PC ele vai rodar 100% o emulador e o sistema que precisa estar funcionando bem para tá rodando o emulador não vai rodar muito bem então vai começar a bugar tudo aí então sempre deixe no médio que é o correto agora em questão de memória RAM você vai selecionar também a quantidade boa aí que você tem no meu caso eu vou colocar no alto porque eu tenho 12 GB de RAM e eu tenho um é espaço aí para eu poder colocar 4 GB no alto 4 GB se você tiver oito eu recomendo você colocar ali uns uns 4 GB também tá ótimo se você tiver só 4 GB coloca 2 sempre a metade não passe da metade que exagero não tem necessidade resolução pessoal sempre coloca a resolução do seu monitor no meu caso aqui ó eu para eu descobrir a resolução do meu monitor basta você clicar no botão Windows digita aí resolução vai abrir aqui as opções vai sugerir essa opção alterar resolução vou clicar em alterar resolução vai abrir as configurações do Windows e aqui vai mostrar para você a resolução de tela 13 66 768 eu vou tá fechando aqui e aqui você precisa clicar em personalizado e agora coloca 13 66 768 e pronto nessa opção de configuração a sua API não há necessidade de mexer deixa do jeito que tá modo desempenho sempre em alta performance porque selecionar em alta performance porque tem que deixar o emulador é usufruir o máximo do seu CPU ou da sua placa de vídeo caso você tem lembrando que é que esse emulador aquele é bem leve então é muito interessante deixar em alta performance para deixar ele usufruir o máximo aí de desempenho possível dpi eu não mexo deixo 240 mesmo e vou clicar em baixar vocês observam aqui que já está baixando aqui a instância do nosso emulador que a gente criou vamos aguardar que fazer a fazer o download e foi bastante rápido já concluiu aqui nesse momento tá criando agora você vai fazer o seguinte você vai eu recomendo para você excluir esse outro aqui mas primeiro você tem que deixar criar primeiro vamos aguardar vamos criar esse primeiro deixa criando aí pronto é pronto pessoal criou aqui para nós agora você vai fazer o seguinte você pode selecionar esse primeiro e clicar na lixeirinha aqui para excluir eu vou tá clicando em deletar ele tô e agora você vai renomear aqui coloca só do steak deixar só o nome de blu steak e vou clicar em salvar Ok esse outro aqui que você tem na área de trabalho você pode excluir também ó segura shift e delete no seu PC ó vocês observam que eu vou tá clicando aqui em excluir deletou e agora você clica nessa setinha aqui ó de criar atalho ou tá clicando em criar atalho e ele já vai surgir aqui novamente só que é o emulador que a gente acabou de criar eu não vou tá abrindo ele por aqui vou primeiro é fechar aqui pronto vocês observa que já foi já criamos aqui o atalho primeiramente aqui a gente já vai configurar ele antes mesmo de abrir você vai clicar com o botão direito do mouse vem em propriedades vai clicar em compatibilidade aqui eu já havia feito uma configuração passada então ela sempre permanece a não ser a não ser que você formate o seu computador é pronto nessa configuração que você precisa fazer você vem aqui nessa opção ou desmarca essa janelinha aqui caso ela esteja marcada você clica aqui em alterar configurações de dpi e visualiza se essa caixinha também tá marcada você desmarca essa opção de dpi de programa porque ele tenta corrigir aí o problema de escala assim que você desmarcar você já clica aqui em abrir configurações de escala avançada e aqui nessa opção de corrigir escala também mexe bastante na sua sensibilidade meio que dá uma azul bugada dentro do do emulador você é importante você desativar essa opção Windows não corrigir algum tipo de falha e pronto aqui tem a opção também de você deixar selecionado isso aqui você precisa fazer o seguinte você vai clicar que alterar configurações de todos os usuários marca essa opção como executar como administrador clique em alterar opções do dpi deixa marcado essa primeira caixinha de ajuste do dpi e seleciona sistema pronto feito isso você dá um ok e clique em aplicar da outro ok e ok pronto aqui você já configurou o emulador a partir daí você já pode abrir o emulador tela preta aí para vocês sempre que você for abrir o emulador vai aparecer uma janela aí é tanto se você permite que o programa seja executado então você aguarda fazer vocês observa que agora já é o p64 aqui vocês não tem muito o que fazer aqui só você fazer a configuração padrão mesmo aqui do emulador e é o que você vai abrir configurações tem que esperar ele carregar primeiro é no desempenho a gente já fez a primeira configuração do aqui do cpu da memória e do desempenho aqui na taxa de quadro eu vou pedir para vocês marcar essa primeira e a última deixar do mês marcada que não tem necessidade e aqui você sempre coloca o 90 ou 100 FPS o meu chegou a 100 então coloca uma quantidade que o seu PC consegue chegar não adianta você colocar 200 FPS sabendo que seu PC mal chega em 90 então vou tá clicando aqui em salvar vai pedir para reiniciar vou clicar em reiniciar agora e vamos aguardar aí o emulador dá uma reiniciada pronto pessoal já carregou aqui aqui você volta novamente em configurações configurações a gente já fez na opção de desempenho então vamos para visualização já configuramos aqui a resolução de vídeo o dpi também é o cursor do mouse isso aqui é bastante a questão de gosto se você prefere o branco ou amarelo é opção de gráficos também que eu não é importante se você tá usando um computador sem placa de vídeo possa ser que se ele tiver no OpenGL de tela preta é caso você o processador seja um Intel mas se for um AMD vai ter uma placa de vídeo integrada então você pode deixar o OpenGL marcada agora se for um notebook ou um computador com CPU Intel é só vai abrir se for no DirectX que meio que dá uma forçada no seu CPU até recomendo você comprar uma placa de vídeo mais rápido possível para não ter problemas futuramente é renderizador de interface deixa no automático decodificação decodificação de software é você deixa essa opção aqui mesmo é aqui já vem marcado automaticamente você só deixa do jeito que tá dispositivo deixa padrão tudo padrão controle eu sempre desativo tudo aqui eu deixo nada na verdade eu vou fazer isso aqui ó deixo tudo desmarcado preferência opa tem que salvar né Claro salvei preferências é desmarca tudo também eu não deixo nada marcado aqui ó desativar é eu não eu deixo pronto só a tela cheia aqui desbloquear o mouse eu só deixo essas três aqui é salvo aqui primeiro aí vem telefone pessoal não tem outro telefone aqui melhor é lembrando que agora tem alguns provedores agora de rede aí você seleciona aí o o rog2 mesmo e você pode selecionar também o provedor de rede você pode escolher o mobile ou a TNT por enquanto eu tô testando aí o T mobile tá muito bom não tem o que falar dele vem na opção de de atalho aqui eu não mexo deixe do jeito que tá mesmo se você quiser excluir tudo aí fica a critério do seu eu vou deixar nesse jeito mesmo e pronto Ok vou tá fechando aqui foi configurado aqui nosso emulador agora vamos instalar o Free Fire sem precisar entrar na Play Store lembra que eu falei que eu deixei aqui um programa do Free Fire para vocês basta você dar dois cliques em cima do Free Fire vai tela preta aí para vocês e agora vai iniciar que a instalação do Free Fire aqui do aplicativo pode ficar tranquilo que é uma versão já atualizada se não tiver atualizada possivelmente aí você precisará entrar na Play Store e fazer o download do programa do aplicativo eu não sei quando é que você tá assistindo aqui nesse vídeo mas esse aplicativo enquanto é o que hoje é três de outubro não houve nenhuma atualização recentemente então esse aplicativo aqui tá atualizado para mim você aguarde fazer a instalação do aplicativo pronto a instalação aqui do Free Fire foi feita vocês observa que acabou de fazer a instalação e agora vamos entrar aqui na conta para configurar aqui o jogo vou configurar primeiro aqui o jogo para vocês principalmente os mapeamento pronto pessoal acabei de logar aqui na minha conta aqui do Free Fire a partir do momento é que vocês já entrar na conta do Free Fire de vocês vocês já vão vir aqui em configurações eu recomendo vocês baixar o próprio root de vocês aqui se não tiver bugs mas se você tiver algum problemas com bug eu vou tá deixando aí o mapeamento vou só ensinar para vocês como é que faz como aí primeiramente vem básica aqui vou clicar aqui em baixar para baixar aqui meus meus controles e também meu meu mapeamento receber aqui pronto esse aqui é o é o mapeamento do mobile e esse aqui é o novo mapeamento do emulador que eu tô utilizando na verdade eu uso dois mapeamento deixo no root 2 aqui e pronto a partir daqui você já configura aqui as configurações de mouse aí é sempre deixa aqui no estante não você vai se confundir todo vou descartar aqui ó vocês observam que deu uma bugada se isso acontecer você fecha novamente aqui o emulador isso aí sempre acontece quando você for abrir o mapeamento sempre acontece a primeira vez é nesse lado aqui único único bug dele um ponto negativo é para fazer a primeira vez ali que você for fazer o primeiro mapeamento ou abrir a tela de configuração de mapeamento ela vai dar bugadinha aí você vai precisar abrir novamente aqui o emulador para poder fazer o mapeamento correto pronto abriu aqui vamos abrir novamente aqui o nosso mapeamento controle o de personalizado vou abrir aqui novamente vocês observam que já vai abrir normal ó não teve nenhum problema vou clicar em smart aqui pessoal é sempre você colocar o mouse em cima aqui ó do do scroll do botão de atirar vou deixar aqui em pertinho aqui do mouse e pronto pessoal arrastei aqui o botão de atirar para cima aqui do botãozinho deixou sempre aqui em cima agora é só configurar os botões e agora a parte mais importante aqui pessoal é primeiramente aqui a eu eu abri aqui a setinha sempre eu uso a tecla contra suspender você remove essa tecla não existe mais suspender no emulador pessoal isso aqui buga muito é uma coisa bacana nesse lado aqui que você ou pode usar 77.65 ou você pode usar 80 eu gosto mais do 80 mas se você não se deu muito bem com 80 volta para 77.65 que a padrão agora aqui na velocidade da sensibilidade x você não mexe inclusive eu já vou passar uma dica aqui do mouse para você não mexer aqui para deixar padrão a 1.0 e agora sensibilidade y você deixa 0.5 que é um é uma ótima sensibilidade se você precisar arrastar mais para cima coloca no máximo ali até um 0.7 no máximo um 0.7 eu já acho muito alto para mim é claro eu tenho mousepad grande aí vai depender do seu mousepad também e feito isso aqui eu vou tá clicando em salvar aqui praticamente já tá tudo configurado não só falta ajeitar aqui a posição do da setinha eu deixo na 1 2 3 e coloca aqui recarregar em cima então tá tudo ok aqui vou tá clicando aqui em salvar vou voltar aqui pronto vocês observam vou tá tirando essas teclas da frente aqui do meu monitor tirei é aqui sempre vou dar uma olhada aqui na sensibilidade deixa tudo zerado a 2x você vão tá por eu tá usando uma sensibilidade um pouco baixo ela vai ficar legal não 177 e 188 aqui na 4x a da wm eu deixo zerado que eu tô usando um na x fica bastante rápido e aqui sempre precisa de mira padrão controles também deixa eu só dar uma olhada aqui tudo ok o gráfico sempre eu jogo no suave que a minha placa de vídeo não é tão boa vocês observam que ele tá pegando 100 de fps ó e tá com alto fps ligado não gosto de jogar muito no outro porque meu cpu não é tão bom e minha placa de vídeo também nessas coisas todas então sou bem realista vou ativar aqui o som novamente deixei ele aqui essa quantidade pronto pessoal a partir daqui a gente vai para configuração do mouse como é que faz configuração do mouse abre o windows aí digita mouse vai surgir as opções aqui configurações o mouse dá um clique já vai te jogar diretamente aqui dentro das configurações aqui velocidade do cursor se você mexeu deixa 10 aí aqui nem precisa mexer então só clique em adicionar opções adicionais vem aqui na opção de ponteiro que a parte importante não é ponteiro não é opção aqui do opções do ponteiro aqui você deixa no sexto no sétimo ponto um dois três quatro cinco seis não no sexto mesmo desmarca essa opção de aprimorar precisão do mouse que isso aqui dá uma atrapalhada na hora de você tentar puxar o capa porque eu já vi tem alguns jogadores que joga com isso aqui marcado mas eu na minha preferência eu prefiro sem você dá uma testada aí se você acha melhor com um ou sem e pronto só faço isso dou um ok vai dar uma travadinha aí ó enquanto vai sumir essa telinha aqui e vai aguardar um torno de um minuto ou dois aí carregando pronto sumiu agora você vem para a configuração do mouse agora se você tiver um mouse aí que você consiga editar o dpi dele automático é você ver se você tiver um logitech um red dragon qualquer outro emulador eu jogo com 800 de dpi se você tiver jogando com mil de dpi não tem nenhum problema você coloca mil de dpi aqui e verifica a velocidade qualquer coisa você dá uma reduzida aqui na x lembrando que você não pode reduzir aqui se você reduzir não vai dar certo tem que editar o controle e vim aqui com o botão direito ó vem aí pronto você clica aí faz o ajuste aí lembrando tem outros ajustes também só que buga muito então recomendo sempre usar o ajuste padrão aqui para não ter problema agora vou mostrar aqui a pronto antes eu vou estar mostrando para vocês também um regedit aí para você tá calibrando a mira é eu mostrei aqui para vocês que vê um regedit você vai clicar aqui com o botão direito vai vir extrair aqui vai abrir o regedit aqui é o regedit segredinho que você vai clicar dá dois clique nele vai clicar em sim e pronto lembrando se você for participar de campeonato vai acusar direto aí se tiver algum black box ou algum software aí que detecta se você mexeu no regedit vocês observam aí que eu só dei dois clique e clique em ok e pronto eu já ativei aqui aqui pronto agora toda vez que eu for entrar já já vai ficar para sempre aqui no meu regedit o regedit normal é caso você não queira fazer a formatação e só queira voltar ao normal inclusive não é só você clicar aqui no regedit normal você primeiro tem que excluir o segredinho vai ter outro vídeo aí abaixo que eu vou tá deixando para vocês que eu lancei no outro canal principal mas não tem problema vocês podem ir lá dar uma passada para ver como é que volta para o regedit normal aqui concorreu com esse regedit aqui você já pode dar uma treinada aí para saber se ficou legal vou abrir aqui um treinamento só para mostrar para vocês ó e não faço da cabeça você pode deixar para cima aqui não tem eu não jogo tanto aqui então não me cobrem os comentários que não tá puxando a capa que realmente eu não não jogo tanto free fire essa dica que eu peguei de um colega aí tô repassando para vocês aí quem tá com problemas em tanto em queda de fps faz essa dica aqui que eu tenho certeza que vai aumentar sua jogabilidade então pessoal se este vídeo te ajudou de alguma forma aí se você puder ajudar com o seu like aí a gente agradece muito se puder se inscrever no canal também a gente é muito grato e se surgir um botão raipar também aí dessa moral para a gente quando você clica nesse botão raipar o YouTube entende que você gostou do conteúdo e recomenda esse vídeo aí para mais usuários então até a próxima valeu é nóis E aí E aí E aí E aí E aí